Essa oportunidade, Maria, eu quero lhe parabenizar. Um dia eu quero poder estar numa posição de você me cobrar essa parceria ainda mais, tá bom? Obrigado, é um abraço pro pessoal e é uma grande lição pra mim isso aqui, viu? Eu acho que é o que a cidade sustentável do Futebol precisa. Reciclagem com responsabilidade, aplicação correta desses recursos, mas é com isso que a gente precisa melhorar todo esse entorno aqui pra ter isso aqui como cartão postal. Muito bem, obrigado. Tchau, Maria. Tchau, Maria.